Estamos com o Sr. Nélio aqui, ó Vai falar um pouco do caminhão dele aqui É um Atega 24, 26 Pressão bruta, puxa vidro aí Sr. Nélio, quantos anos de estrada, Sr. Nélio? Uns 25, né? Olha, só é professor, hein? Vem cá, Sr. Nélio, vamos falar um pouquinho desse caminhão aqui, ó Esse quinto eixo aqui Como é que funciona isso aí, Sr. Nélio? Ele carrega mais peso Pode vir, Sr. Nélio, pode vir aqui que eu vou mostrando aqui Vou filmar o senhor, vai falar Carrega mais peso, como que funciona isso aí? Vale, ele é próprio pra passar com mais 6 mil quilos, né? É A mais, ele passa com o peso do eixo direcional O senhor pode carregar em qual totalidade o máximo aí dele? Peso de balanço com esse eixo a mais? 29 mil bruto, né? 29 mil bruto, né? E o bichinho puxa bem com 29, vai embora É bom É Ele é direcional, Sr. Nélio, ou não? Ele é Ele só suspende Suspende e acompanha O senhor teve que pôr mais um sistema de área aí pra aumentar a suspensão dele? Pressão de suspensão No balão Isso aí exige alguma licença especial pra pôr esse eixo aí, Sr. Nélio? Tem o Inmetro É, tem que passar pela engenharia do Inmetro Tem que passar pelo Inmetro E quando pra dirigir ele muda alguma coisa, né? Não, ele é... É o seguinte, ele pode levantar ele, né? Se tiver com 15 toneladas, você levanta 14, anda com ele ali Aí se tiver com peso de 20 mil quilos, 19, você tem que abaixar E ele freia junto com os outros ou não? Tem freio nele também? Tem, normal Vamos dar uma olhada ali como é que ele é É normal, o freio dele é... Tem bichigão Tem Aí parece que ele tem uma barra de direção aqui, é só... É a barra Tem a barra e os amortizadores, né? Que é o que estabiliza ele, né? Pra ele não... Pra ele não mexer tanto Ah, tem que ter a barra estabilizadora, senão ele vai ficar bambu ali, vai ficar tremendo, né? E aí ele não treme por causa do... E esse caminhão aí, ele é... Com o que o senhor acha dele? O que você me diz, caminhão aí? Caminhão é uma... Ele é bom? Ele é com arla também ou não? Usa arla Usa arla também Usa arla, o S10 Isso é câmbio ou ele é automático? Não, câmbio Com câmbio, quantas marchas, Guilherme? Seis, reduzida, né? Seis reduzida Todas seis reduzidas Todas seis dele é reduzida O senhor viaja longe com ele? Viaja Se não ele faz... Geralmente faz Fortaleza, São Paulo, Fortalegra O senhor faz aonde tiver as cargas E profissionalismo acima de tudo, senhor Responsabilidade na estrada O senhor diz pra essa pesada nova que tá querendo ir pra estrada Qual o conselho que o senhor dá? Cuidado, né? É? Cuidado, acho que... O que é mais perigoso na estrada hoje em dia? Sono Sono? Sono, né? Eu acho que o sono é o pior, não é? Aham E esse uso de droga, ribite, crack Que o pessoal tá usando muito É uma coisa que já não pode nem misturar, né? Se eu achar droga e o ribite já... Não combina com a profissão Já não é da profissão Isso aí é uma coisa por fora, né? A pessoa usa... E tem muita gente usando, né, senhor? A maioria, né? Pra poder fazer cargo horário e tudo E a pessoa... Isso aí não tá na profissão A profissão é o cuidado, né? Qual que foi o maior susto que o senhor já passou na vida como caminhoneiro Que o senhor até hoje o senhor não esquece? Que eu já levei? É De tudo Susto, assim que o senhor ficou uma semana pensando Com 25 anos de estrada tem muita história, hein? É, mas pra te falar, a verdade é que eu cochilei uma vez Na verdade eu cochilei uma vez Saí fora, mas não foi aquela coisa assim de... Comigo, graças a Deus, nunca... Já foi assaltado, senhor? Já, já me levou Já roubaram o caminhão Judiário do senhor? São Paulo, não Foi roubado aqui em São Paulo São Paulo, que lugar mais ou menos? Hum... Atibaia? Não Dom Pedro? Não, foi lá Itu Lá Itu? O meu foi Itu, né? O meu foi Itu Já roubaram, levaram Ainda tem hoje E a família que fica em casa já acostumou com o senhor na estrada? Ah, não é que já acostumou Tem que acostumar, né? Tem que acostumar Tem que acostumar Vai dar saudades de ir pra casa, ver a família, ficar perto, né? Por que o senhor entrou nessa profissão de caminhoneiros há 25 anos atrás? Talvez é o seguinte, é porque a pessoa, quando você tem vontade de trabalhar numa coisa, você entra como um sonho, né? Como vontade de trabalhar Depois vem a precisão mesmo, você tem que trabalhar, tem as despesas, né? Tem os... As contas Não sabe fazer outra coisa É, aí fazer outra coisa também já... Mas o senhor gosta de trabalhar com o caminhão? Gosta? Gosto Eu acho que... Sustentou a família tudo do caminhão? Já vim pelo caminhão e agora você continua, né? Sempre sustentou a família pelo caminhão? Hoje, como a gente faz, é tirado do caminhão, né? Eu vejo muitos acidentes na estrada aí, essa pesada nova se matando em barranco, caindo no mato O que o senhor acha que deve ser isso que está acontecendo? Essa nova geração de motorista que está vindo? Essas quebradas de asa que dão? O primeiro que é falta de responsabilidade, né? Do motorista novo que entra, pega caminhão novo, quer se mostrar e eu acho que aí acontecem os acidentes Mas se a pessoa tiver consciência do que está fazendo, eu acho que não guarda Seria uns 50% O senhor acha que está precisando de uma boa reciclagem hoje em dia de motorista? Reciclagem de motorista, né? Muito irresponsável, né? A responsabilidade é mais do que o... Então, se você tem consciência, gosta do que faz e faz com perfeição Com amor Com amor, acontece menos coisas, né? Cuidar do material, do caminhão Com o caminhão, a ferramenta sua Você trata da família do caminhão, então... O senhor sempre faz revisão no caminhão, você põe numa rampa, dá uma olhada Você geralmente, você chega na oficina da empresa mesmo, os caras já dão uma olhada Ou a gente mesmo já leva, eles mesmo já fazem o que tem que ser feito Geralmente, a gente chega no final de semana, os caras já dão uma olhada 25 anos de história, muita coisa pra falar, muita coisa já passou Bastante Já trabalhou com caminhão velho também, já? Trabalhou até o cara chato O 321, né? Aham O 321, o RON13 É, o Bicudinho Então, o que é que chama? O 321, o 321 é uma coisa, né? É Mas na época era um caminhão chique demais Agora hoje não, hoje já tá mudando, né? Os caminhões daí Hoje em dia tem que estar se atualizando nas tecnologias, senão fica pra trás, né? Fica pra trás e... Mas, acho que... Sei lá O mais é a responsabilidade no geral, né? Se você for levar um caminhão desse aí, que hoje tem mais segurança, mas anda mais É mais e veloz, né? Tem mais possibilidade de acontecer o acidente também, né? Tá certo Então, obrigado aí, senhor Tudo de bom Felicidades aí Um bom dia pro senhor Você também E aí